O que é esse racismo que se diz racismo inverso ao avesso? É quando uma pessoa que não está no grupo minoritário, no grupo prejudicado, por exemplo, uma pessoa branca ofende um negro. Então, diz-se ali que há um racismo ao avesso, um racismo inverso. Ninguém sabe de onde isso surgiu, mas isso não existe. Provavelmente isso foi... Não é ao contrário, Tiago? Quando o negro ofende o branco? O negro, desculpa, o negro ofende o branco. Isso não existe, tá? Provavelmente isso foi um erro de tradução de um estudo americano que fala do racismo aversivo. Aversivo no sentido de repulsa. O que é esse racismo aversivo? Constatou-se lá nos Estados Unidos que as pessoas brancas, que são a maioria ali dominante do poder, e não a maioria da população, mas a maioria dominante do poder político, eles negam, em teoria, o racismo, mas praticam condutas racistas na prática. Então, a pessoa enxerga uma realidade sem racismo, até porque ela vive nesse mundo, ela não é parada pela polícia com frequência, ela não é discriminada, etc. Então, ela não consegue visualizar que isso existe, mas ela própria pratica certas condutas que são racistas. Então, isso provavelmente, por essa proximidade de aversivo com avesso, com inverso, traduziu isso para esse racismo ao avesso que se diz no Brasil. Mas não dá para se falar em racismo ao inverso, ao avesso, tanto faz, porque para que haja racismo é preciso de uma estrutura de dominação, de opressor e oprimido. E não existe essa estrutura na realidade histórica brasileira. Agora, nada impede que seja praticado um outro crime. Então, não é porque a pessoa é negra, indígena ou de uma minoria religiosa, que ela tem um passe livre de impunidade. Não, não é essa a realidade. Mas ela não vai praticar um crime de discriminação, de racismo, porque ele tem um contexto, que a gente chama ali, das circunstâncias do crime, diferente. Mas vai ter a injúria, sem a qualificação. Os crimes contra a honra. Vai ter os crimes contra a honra. Segue o jogo normal. Só muda que não é exatamente o mesmo crime. Mas a punição vem e existe sem problema algum.